Alguém disse... Recap? Não. Bom, eu vou fazer mesmo assim. Laika está de volta. A criadora do talvez o melhor filme em stop motion de todos os tempos acaba de confirmar que, depois de 3 anos sem filmes, está começando a trabalhar no seu próximo filme. Laika é famosa por ser a única empresa de animação focada em stop motion e ainda faz sucesso hoje em dia. E por mais que sim tenha seus filmes que não foram tão populares assim, eles têm Coraline. E eu acho que isso é uma vitória. Por isso, quando a empresa anuncia que o próximo filme vai vir, é incrível. A empresa está na produção do seu próximo filme desde 2001, Wild World, e a gente não tem muita coisa sobre. E dia 27 do mês passado, anunciaram outro filme que está em produção e será baseado em um livro chamado The Night Gardener, ou O Jardineiro da Noite. E é um livro de drama criminal, meio violento e sombrio. E por esse motivo foi contratado o diretor de Ozark, a série da Netflix, Bill the Bucky. Travis Knight é um dos diretores da Laika e disse... Bill é um contador de histórias sem limites. Ele pode criar personagens complexos, provocar ideias diferentes e te fazer sentir emoções. Vai ser um baita de um filme. Fecha aspas. E eu acho que fala por todos quando eu digo... Espero que sim. O novo filme do Tic Tac vai ser o maior crossover de todos os tempos? Se você é muito jovem para lembrar, uma cilada para Roger Rabbit foi o maior crossover de todos os tempos da época. Talvez até hoje. Tipo, quem iria esperar a Patolina e Pato Donald na mesma tela? Foi incrível. Mas a Disney parece que está querendo acabar com esse recorde, com o seu mais novo filme baseado em algo dos anos 90. Provavelmente não o último. Nostalgia é algo muito forte, gente. O novo trailer de Chip and Dale's Rescue Rangers não só nos mostra sobre o que é exatamente o filme, como também nos dá a ideia de que esse filme vai ter um dos maiores crossovers com coisas da Disney, obviamente. Primeiro, agora a gente vai ter um pumba do remake. Não o bom. O remake de Rei Leão. E inúmeros filmes antigos da Disney que não tiveram remake. Tipo Ariel, que não teve remake até agora. Em quesito de qualidade é difícil comparar os dois, porque Chip and Dale's não saiu ainda. Mas em quesito de crossovers, talvez. Por que a Disney é dona de tudo agora? O filme do Mario foi um uauuuu. Sabe o que é estranho? A Universal é dona da Illuminations e da Dreamworks. Então, eles anunciaram que o filme do Gato de Botas foi empurrado, para quando vocês me perguntam, para o Natal mais é claro. Dia 21 de dezembro. Diria eu que isso foi feito com o objetivo de dar mais tempo para os animadores? Provavelmente e provavelmente não. Os animadores fizeram união e agora estão querendo mais justiça no trabalho. Mas também eles vendem mais no Natal, então é difícil dizer. O mais interessante é que não temos nem sequer uma imagem do filme do Mario. E o filme foi empurrado para o próximo ano, dia 7 de abril de 2023. Eu sei que o filme do Mario não vai ficar tão bom, é da Illuminations no final das contas. Mas mesmo assim eu tô curioso. Vivemos em uma sociedade. O filme do Bad Guys está bem popular e o pessoal está amando. E caindo pelo lobo do filme. E sabe quem também tá? Uma das dubladoras do filme. Em uma entrevista para o site Polygon, Lily Signed. A voz de uma das pessoas de tifundo do filme falou, abre aspas. Eu nunca pensei sobre isso. Mas eu deslizava nos DMs. Eu acho que sim. Então eu acho que o Sr. Wolf é meio gostoso. Eu acho que sim. Com isso nós podemos ver que realmente vivemos em uma sociedade. Sociedade de notícias rápidas? Novos desenhos da Disney Junior. Disney Junior acabou de anunciar um montão de novos desenhos e curtas para crianças. Obviamente. Tem muita coisa, então eu vou falar um por um. Hey AJ é um desenho sobre uma menina de 7 anos chamada AJ. Uma série sobre a sua imaginação. Camp the Garden The Musical é uma série musical onde crianças no jardim da infância passam o dia cantando. Tipo High School Musical Junior. Robogobo é uma série sobre 5 pets sem uma casa. Onde um inventor usa roupa robótica. Super Kitties é uma série sobre gatos super heróis. Que surpresa. E tem muito mais coisa, mas por falta de tempo eu acho melhor deixar na tela os desenhos. Dodo. Dodo é um animal extinto. Que também é um desenho do Cartoon Network. Que não foi lançado no canal, mas sim no sistema de streaming da HBO Max. Que conta a história de uma criança no ensino médio britânico. A série saiu no sistema dia 28 de abril. Então, se você não quer ficar extinto que nem o Dodo. Se inscreva porque toda semana, na terça-feira, tem um vídeo novo aqui no canal. Então, até a próxima.